Música Ô louco, afundou, afundou Sai daí, afundou Sai daí, ô louco Afundou, tira o bote que vai bater nela Sai daí, ô louco O bote vai quebrar o vidro Sai então, rapaz Que bosta de carro é esse, meu Deus Pega ele, Saturnino Pula aí, ó, barra aí, segura aí Que porra é isso? Pula aí, ó, pula aí dentro aqui, ó Que porra é isso, meu? Na rampa não é até embaixo Não abre a porta Tira aí, Saturnino Vai afundar esse caralho Ó, vai molhar tudo dentro Pega a corda aí, Saturnino Ô, Dani, pega a corda lá no fundo Ali, tentar puxar alguma coisa Que porra é isso, meu? E essa rampa não é até embaixo? Achou a corda, Dani? Não Vamos lá no fundo Vamos, vamos lá no fundo